Música 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 Daí rapaziada, beleza? Beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, temos aqui no Santa Maria do Getibá já pronto para dormir, cortininha fechada, secando a toalha do banho, amanhã vamos carregar uma verdura aí para São Paulo aqui no Santa Maria E aí rapaziada, eu queria passar aqui para mostrar para vocês uma coisa que vocês pedem aí muito, não só mostrar como indicar Vocês pedem bastante esse negócio meu de faturamento, quanto que sobra, para mim mostrar nos vídeos as contas, frete, essas coisas E eu nunca mostrei uma que eu sou meio relaxado de marcar as coisas, sabe? Marcar no papel as coisas, nossa, relaxa, às vezes a gente esquece Mas agora vem um negócio que vai, nossa, vai revolucionar Eu tenho aqui ó, a ficha aqui no papel, aqui ó, nós marca, é do pai da empresa, nossa né, da RP Nós marca aqui, onde carregou, onde descarregou, valor de frete, abastecimento, despesa de comida, pedágio Para saber quanto gasta na viagem, quanto sobrou cada viagem Tem aqui E eu vou mostrar isso daqui, que eu vou até jogar fora aquilo ali Eu vou mostrar para o pai também, o pai vai ficar indignado, o pai nunca mais vai usar uma prancheta disso aqui Deixa eu mostrar para vocês Eu vou virar a câmera para mostrar que está no outro celular na minha mão aqui O outro celular aqui rapaziada Olha que massa, esse aplicativo aqui ó, meus fretes, eu estou indicando e mostrando porque eu estou usando E eu quero mostrar para vocês Ó, meus fretes, eu vou pegar na mão aqui que é melhor Eu estou indicando que não é coisa besta não Eu uso, eu estou usando agora, eu vou parar com papel e caneta, olha que massa Ó, tem várias opções Ó, tem aqui ó, meu caminhão, tudo Ó, ele custa, na verdade ele custa R$25,90 Por ano Aí tem um cupomzinho de desconto aqui ó, meu Só escrever isso aqui ó, quem baixar esse aplicativo por causa de mim Coloca cupom de desconto Biel, vai para R$21,90 Ó, eu coloquei meu cupom e ficou R$21,90 para mim Por ano Por ano É menos de R$2,00 por mês É muito bom Eu vou mostrar para vocês como funciona isso aqui gente Ó, tem tudo aqui ó A marca do meu caminhão, dados do veículo, placa, enfim Aí, mensagem no WhatsApp aqui Volta aqui rapaz Tudo, se eu tiver uma manutenção eu posso agendar aqui, enfim Vamos para o que interessa Aqui ó, as viagens minhas ó Ó Eu comecei a viagem o dia que eu saí de casa Eu iniciei uma viagem o dia que eu saí de casa Aí dá uma olhada ó, de abastecido Do dia que eu saí de casa, eu saí de casa dia 29 de agosto Hoje é dia 8 de agosto De agosto, de setembro Entendeu? Eu criei errado aqui sem querer Aí ó, eu saí de casa ó Fui para Uberlândia Carreguei Encerquilho para Uberlândia Fertilizante De Uberlândia fui para Brasília De Brasília, eu disse em Cristalina Carreguei cebola para São Paulo Fui na Varje Descarreguei em São Paulo né Tô clicando sem querer Fui na Varje E carreguei para Vitória Entendeu? Tem peso, frete, tudo Ó, e já marquei Cortou o vídeo aí que acabou a memória do celular Peguei o celular aí logo Enfim rapaziada Eu criei essa viagem o dia que eu saí de casa E só vou finalizar ela O dia que eu chegar em casa de novo Nem saber E eu vou mostrar aqui para vocês ó Aqui vai estar um pouco mais de ganhos Porque eu já botei o frete da verdura aqui ó Eu vou carregar a verdura amanhã para São Paulo Vai dar uns 12 mil quilos ó 5 mil o frete Aí Eu não tenho as despesas dessa viagem ainda Que eu não abasteci nada nessa viagem ainda Enfim Ó Do dia que eu saí de casa até hoje Eu já gastei 6.600 de óleo Quatro abastecimentos De alimentação eu já gastei quase mil reais Ó Enfim ó Manutenção Sem conta aí que eu mandei Polias roda nos reais De pedágio 1.490 Ó Todos os fretes Que eu fiz Eu já ganhei 25.300 reais Com os fretes que eu fiz Do dia que eu saí de casa Entendeu E eu já gastei 9.237 Sobrou 16 Só que é porque Tem que tirar menos 5 aqui Ou seja Sobrou 11 e pouquinho Se eu ainda não fiz aquele fretes da verdura De 5.000 Que eu já coloquei aqui Entendeu Aqui aparece tudo rapaziada Ó As abastecidas que eu fiz Ó Ó Quilômetro total percorrido até agora Ó 2.953 quilômetros Do dia que eu saí de casa Litro que eu gastei Ó 2.88 De média Vocês pedem a média Do meu caminhão Aí ó Meu caminhão faz 2 quilômetros E 88 por litro Ó De tudo De eu sair de casa E ir pro Uberlândia Uberlândia Brasília Brasília Descer na Cristalina Carregar pro Sergesp E na Vargem Vim pro Espírito Santo Ó Marca tudo Ó Lucro líquido Por frete Ó Por KM 5.44 Porque Eu ainda não abasteci Nessa viagem Mas é a menos um pouco Entendeu? Aí ó Eu tô no meio da viagem Já marquei todas as cargas Aí eu cheguei pra abastecer Ó Eu coloco uma despesa Aqui Nova despesa Deixa eu pôr rascelar aqui Ó Tem tudo aqui ó O tipo da despesa Abastecimento Alimentação Pedágio Tudo 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 Entendeu? Vou botar um abastecimento Aí aqui ó Boto o valor do abastecimento A data Qual posto Qual cidade O preço do litro Se eu enchi o tanque Eu venho aqui Coloco a KM Ele já vai calcular a média Tudo certinho Se eu não enchi o tanque Eu desmarco aqui ó Pra ele não calcular a média Nem nada Daí não dá pra calcular a média Aí Eu venho aqui ó Alimentação Abastecimento Diversos Manutenção Pedágio O pedágio eu coloquei só 4 Dá pra você pôr cada pedágio Cada praça de pedágio Eu coloquei só 4 Que eu Só o quanto eu gasto Nas 4 viagens Nas 4 cargas Que eu coloquei Mas pra mim não ir colocando De praça em praça De pedágio Mas dá tudo Alimentação Dá pra você ver onde você comeu Em Americana Em Uberlândia Eu comi ó Umas eu esqueci de marcar Na correria da viagem Em São Paulo Seagesp Entendeu? Tudo 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 Abastecimento Os abastecimentos meus Eu saí de casa Abasteci ó Em Uberlândia É Eu comecei a viagem No decorrer dos fretes Deixa eu virar a câmera Aqui ó Aí fica salvo aqui ó Deixa eu ver o meu saco Fica salvo aqui ó Isso aqui é meus fretes Aqui ó Entendeu? Minha viagem tá em andamento Aqui ó Todos os fretes que eu tô fazendo Quando eu chegar em casa Eu finalizo a viagem Eu mostro pra vocês Quanto eu gastei Quanto eu ganhei Tudo certinho Entenderam rapaziada? Tá meio ruim agora a qualidade Que eu troquei de celular Porque o celular dei lua Que o meu acabou é mano Então Vocês sempre me perguntam Quanto eu ganho Quanto eu gasto Quanto é o frete Quanto o meu caminhão faz de mérito Tudo isso aí Eu vou mostrar agora No decorrer de cada vídeo Entendeu? Tudo vídeo A hora que eu abastecer Eu vou entrar no aplicativo Vou mostrar pra vocês Ó aqui rapaziada Tô abastecendo Tô colocando aqui no aplicativo Rapidinho Por que que o aplicativo É melhor que o papel? Você tá abastecendo Na fila que você pagou Você saca o celular do bolso E já marca lá o KM Já marca tudo Põe o celular no bolso Acabou Você não precisa parar Chegar no caminhão Pegar a prancheta ali O papel e ficar anotando tudo Você põe no celular Em qualquer lugar que você tiver Entendeu? É rápido e fácil Aí No decorrer de cada viagem Cada vídeo Eu vou mostrando pra vocês Aqui ó rapaziada Abasteci agora aqui ó E vou mostrar a tela do celular Pra vocês Ó quanto o meu caminhão Fez de mérito Quanto eu gastei Ó rapaziada Tô carregando aqui em tal lugar O frete é tanto Pra tal lugar Vamos pôr no aplicativo aqui ó Vamos ver quanto sobrou No final da viagem Eu vou descarregar Vou mostrar pra vocês Ó sobrou isso aqui ó rapaziada Entendeu? Aplicativo top Quem quiser O nome é Meus fretes Meus fretes Procura na Play Store Meus fretes Você vai entrar lá É R$25,90 Por ano Mas se você Digitar o cupom Biel Só escrito Biel Fica R$21,90 por ano Tem o desconto aí E é por ano rapaziada É menos de R$2,00 por mês Então Baixa aí que vocês vão gostar Pra quem é motorista aí Me segue né Beleza? E Eu vou mostrando O decorrer pra vocês Meus fretes O nome do aplicativo Positiva Vocês vão gostar Baixa aí Tá? Ajuda nós aí Que Beleza rapaziada E só tem para Android Por enquanto Que nem meu celular É iPhone Mas quem que não tem Android antigo Aí eu tenho um antigo Aqui no caminhão Que até no aplicativo Do frete Brás Que a gente recarga Essas coisas Não tem para iPhone Então Eu até ando com Android No caminhão Mas isso aí Não é problema A maioria tem Android também Meus fretes Na Play Store Procura aí E usa o cupom Escrito Biel Você vai ter um descontão Descontão massa E vai abandonar o papel E a caneta Que nem eu fiz Valeu rapaziada Eu vou usando Eu vou mostrando Para vocês aí E aí isso é bom também Que Que Dá para vocês ver Quanto que sobra Na minha viagem louca Aí Vocês sempre perguntam Quanto meu caminhão Faz de média e tal Beleza? Agora eu vou comprar Um salgado Para comer Que amanhã tem carregamento Da verdura Vamos dar no meu patrão É nóis rapaziada